Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. O vídeo de hoje, mano, é um vídeo especial também, como vocês puderam ver aí no título, né, mano? E só por eu estar fazendo um vlog, porque eu odeio fazer vlog, galera. Tipo, não é que eu odeio, mano. Não sou acostumado a fazer vlog, beleza, galera? Mas o vídeo de hoje, mano, como vocês puderam ver aí no título, nós vamos estar realizando o unboxing, galera, da nossa nova placa, mano. Da minha nova placa de vídeo, beleza, galera? Antes de mais nada, mano, antes do vídeo começar mesmo, beleza? Já desce o dedo aí no like, beleza? Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí, mano. Ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, beleza? E tem muita coisa nova pra vir por aí, fechou, galera? Então já se inscreve aí no canal, mano, e vamos nessa caminhada rumo aos 1 milhão de inscritos. O negócio é o seguinte, galera. Eu ganhei uma placa de vídeo, cara. Quem me forneceu essa placa de vídeo, vocês já podem estar... Já até sabem quem é, né, mano? Foi a Blue Sky Informática, né, mano? Me forneceu a GeForce GTX 1070, galera, de 8GB, beleza, galera? É, mano, a placa da NVIDIA bem top, cara, bem top mesmo, beleza? Vai me ajudar bastante e vai melhorar bastante também a qualidade das gameplays, né, galera? Porque, tipo, mano, eu vou estar podendo rodar os jogos com a quantidade de premium bem maior, né, mano? Isso aí é show, galera. Isso aí é estouro e já vale o seu like, beleza? Mas antes de mais nada mesmo, galera, eu gostaria de pedir a vocês, mano, pra estar indo lá no canal da Blue Sky Informática e se inscrevendo no canal da Blue Sky Informática, galera. A nossa meta de inscritos lá é de 70 mil inscritos até antes do dia 19, né, mano? Que é o dia que vai acontecer o sorteio do PC, né, mano? O dia que a Blue Sky Informática vai sortear o PC Game, fechou? Vale a pena, mano, você tá se inscrevendo lá, você pode ganhar um PC Game, entendeu? Quem não viu o vídeo do sorteio, o link tá aí na descrição e tá no card que tá aparecendo aqui pra você agora, entendeu, mano? Clica aí e vê o vídeo do sorteio e saiba como você pode estar participando desse sorteio, beleza, mano? Agora aqui eu vou realizar o unboxing da placa pra vocês, pra vocês verem. E claro, galera, que não vai dar pra mim gravar colocando a placa no PC porque eu vou estar gravando sozinho, mano. Aí só gravando, filmando com uma mão, beleza? E abrindo a caixa com a outra, não vai dar, beleza? Então, mano, ó, eu espero que vocês entendam, mas eu espero que vocês... Eu peço, eu espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Porque o vídeo tá da hora e eu não abri a placa antes porque eu queria estar fazendo esse unboxing aí pra vocês, beleza? Então vamos lá, mano, começar a abrir a placa, já é? Bora, galera! Aí, galera, ó, aqui como vocês podem ver, né, mano, já tá a placa aqui, né, mano? Da... a caixa, quer dizer... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto